Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nos últimos dias eu tenho conversado com muitos empresários, muitos empreendedores de Teresina, de Altos, de Campo Maior, de Piripiri, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, com gente de praticamente todo o Brasil. E são pessoas que defendem o retorno responsável das atividades econômicas, porque há mais de 90 dias que o comércio, que a indústria, que as empresas estão paralisadas e que os empregos estão se perdendo porque os empresários não podem pagar aqueles que trabalham para eles sem que haja nenhuma produtividade, sem que haja nenhuma movimentação comercial. Não se pode simplesmente tirar dinheiro de pedra. Eles reclamam com justa razão que alguns setores essenciais foram extremamente prejudicados. Eu conversei, por exemplo, com um amigo de Teresina, o Delfino, que é proprietário de uma ótica, e ele afirma que se trata de um serviço essencial. Se você tem problema ocular, precisa de óculos, precisa reparar o grau do seu óculos, às vezes o próprio equipamento danifica e precisa de um conserto ali imediato para que a pessoa não fique prejudicada em sua visão, a ótica é fechada. E muitas vezes a pessoa fica e está aguardando. Eu citei e volto a citar aqui o caso das clínicas e hospitais que tratam sobre pessoas com doenças crônicas, pessoas com diabetes, pessoas com cardiopatia, pessoas com problemas renais, são muitos os problemas crônicos. E essas pessoas não têm atendimento na rede hospitalar porque todo esforço está sendo feito para combate ao Covid-19. E com relação ao tratamento dessas pessoas, e com relação ao risco de vida que essas pessoas estão ocorrendo, quer dizer que isso não é levado em consideração pelos senhores prefeitos, pelos senhores governadores? Reabrir com responsabilidade, implementando o isolamento vertical, porque pior é o que está acontecendo. Se faz um decreto, por exemplo, de fechamento rigoroso, como nesse final de semana nós vivenciamos aqui no Piauí, a suspensão das atividades de ônibus intermunicipais, como segundo o governador, meio de tentar barrar uma expansão ainda maior da pandemia, e as pessoas trabalhando na clandestinidade. Quer dizer, você dá o decreto, faz o decreto e todo mundo continua fazendo a mesma coisa. Eu digo até que são poucas as atividades e os profissionais que realmente fecharam, até por receio de serem penalizados, mas uma parte considerável perdeu o receio em nome da sobrevivência. Então por que não efetivamente defendermos esse retorno responsável, esse retorno gradativo, utilizando o isolamento vertical nas pequenas e médias cidades? Porque às vezes esse isolamento mais rigoroso se justifica nas grandes cidades, onde existe uma movimentação maior no comércio. Mas eu vi matérias agora no portal cidadeverde.com mostrando que em Teresina, no centro, as pessoas alegam que vão pagar as suas prestações e está havendo uma movimentação enorme de pessoas transitando como se nada estivesse acontecendo. Eu sei que muitas pessoas dessas aí não têm talvez nenhuma preocupação com a própria vida, com a própria segurança, saúde sua e dos seus, e que isso precisa ser assumido sob risco de prevaricação pelos senhores prefeitos e pelos senhores governadores. Mas eu acho que existe uma linha, existe um excesso que está sendo praticado, uma linha que está sendo suplantada em se desconsiderar completamente os apelos feitos pelos empresários, pelos comerciantes e pelos próprios trabalhadores. Será que todas essas pessoas estão erradas e apenas os senhores governadores e prefeitos estão corretos? Será que médicos estão errados? Profissionais de saúde, como eu vi a entrevista do médico Silvio Mendes, eu vou deixar para você aqui um link para que você veja em outro canal, mas do canal Cidade Verde, da TV Cidade Verde, você vai assistir a entrevista colocando aqui do médico Silvio Mendes, onde ele fala, quer dizer, não precisaria de todo esse rigor draconiano no fechamento das atividades que está contribuindo para um problema ainda maior de que já se fala há muito, mas que precisa se exaurir sobre essa questão. Existe um outro fato, fora dessa argumentação, com o qual eu discordo, quando, por exemplo, eu vejo um empresário defendendo o seu ponto de vista pela reabertura, no qual eu concordo, reabertura gradual, reabertura segura, reabertura responsável, mas, por outro lado, dizendo que os prefeitos e governadores estão fazendo, expandindo o período da quarentena com o objetivo de falir a economia, com o objetivo de desviar recursos públicos. Isso eu, sinceramente, no geral, eu não acredito. Pode que esteja e está havendo algum posicionamento isolado de governador ou de prefeito, nesse sentido, a Polícia Federal tem trabalhado dura e incansavelmente para combater esses indivíduos. Mas a regra geral é a defesa da saúde pública. Só que ela também precisa ver, com toda a responsabilidade, com toda a sensibilidade, a situação econômica, porque o Paris está falindo. Estados como o Piauí estão praticamente à beira do abismo e vamos ficar cada vez mais dependentes de políticas de ajuda do governo federal e de empréstimos que enriquecem os bolsos do governador e dos seus mais próximos. Isso é que é prejudicial à nossa saúde e à nossa economia. Tony Rodrigues, Além da Notícia. O Piauí, Além da Notícia.